Quem começa? Doesteira e JN começa versus Vugo J e Nove Bórem-nos com aqui que é batalha boa! Levanta as duas mãos Cadê as duas mãos? Sabe quem quer ficar rico? Tem problema, vai plantar Pega, tem cheio de vida Você viu meu papo? Aê, pode puxar, rapaz? Deixa eu puxar esse Vou pro alto, família Vou pro alto, vou pro alto Vou pro alto, vou pro alto Vou pro alto, vou pro alto Se tu ame essa cultura Como eu ame essa cultura Vida R.I.P. 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 Se tu ame essa cultura Como odeia as viaturas Vida R.I.P. 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 Boa noite, batalões do Ciduã R.I.P. 3,2,1 R.I.P. 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 Sou corintiano também Rimo sem dar vacilo Vou juntar os maloqueiros Sou fedor Pra ir lá cobrar o Murilo Então pega a visão Que tá chovendo E aqui o meu rap é pleno Mas tem mais um alagamento Que eu não sei Se eu rimo ou se eu remo Não sabe se rima ou se rima Então sai fora dessa batalha Porque pra rima parceiro Eu tenho que saber onde vai Não tem que ir avacalha Eu bordo pra cima sem medo de nada Por isso que cê é nunca avacalho Eu jogo com garra Mas bato bonito igual garro Ah, bonito igual garro Só que você tá parecendo mais gago Tipo trabalhando nessa porra Porque pra mim você é o frustrado Porque meu mano Eu olho na sua cara E você é só patifaria É, esse é o vulgo J Até no vulgo me gobia Já, não sei lá patifaria Mas é tão pretalho Noéve do ouro Jogando na sua cara Colasão bebida E cauana maduro Mas tem freestyle Fazendo freestyle Deu rabo Eu não quero ser todo Eu me aviseado Eu vou mostrar lá Isso e antes é o melhor Porque vim de la rança Diago Tereza, Diago Tá ligado que eu sou Pobagana Aqui no freestyle Do oeste E o nome Você não baila com Mibela Tá ligado meu parceiro Que aqui eu sou Freestyleiro Se é garro Com um cigarro Eu faço rap E que rola E o dinheiro Falou que eu te copiei Foi aí que o pinhou o cara Essa hipocrisia Que nós vê Vem só aí No meio da batalha Mas aí quer falar Que nós te copia? Não Nós apenas manda bem É o J e o JN É o J E o tal João Ninguém Ah, mano É o João Ninguém Tá ligado, mano É sem problema Porque até o João Ninguém Mano, quando cresce Vira uma estrela Porque o bagulho aqui Da zona norte Te mata Até zona sul Só porque fala espanhol Eu falo japonês Vou tomar no olho do cú Mano, eu não sou o João Ninguém Eu sou o João Marijuana Eu sou o João Marijuana E vem uma palminha aqui com vocês Palminha, palminha, palminha Todo moleque Minigui na batalha Tá vendo? É, tô chileno, caralho Não sei o que? É isso Forne de rimas, vídeo e outro pra o Zó Parando pra que curtir as rimas de JN doesteira Computado, que parece que a gente acha que deu vulgo jota e nove Muito barulho Quer confirmar? Doesteira e JN Vulgo jota e nove Já chamou a atenção, todo mundo tá prestando atenção Nove e vulgo jota um a zero E tudo que vai, volta Tudo que vai, volta Você levanta as duas, vão pro alto Quem queria puxar o grito? É o nove Vão pro alto, família, vamo passar a vibe aí Ok E é cantinho do vale, corote e o cutango O que vocês querem ver? Sangue O barulho é o corote e me devolver, skank O que vocês querem ver? Sangue Vão, 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 vão Basta ele, caralho Isso que nesse caralho Isso que nesse caralho Vão, 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 vão Boa, vã, vã E eu trago da melhor fronteira Hendo a pesada de pedal e montrando alto lá mi lima Eu ganho lá tudo a cara valileiro Odeia-me, povo, é minha família Mas compra-me cocaína, hein? Ah, calma lá Porque falou espanhol, já vai se afobar Tagulha é zica mesmo, você é prepotente Igual político, fala bonito Pó alfabeto que não entende Aquele gente, mas aí Não tá pronto bater de frente Mas aí, você falou besteira Favelado que é favelado Nunca cai no canto da sereia Canto da sereia com cocaína Nós esbanja, que nós embraza Que é a casa de ganja Presta atenção, parceiro, é aqui, eu sou regém Vai perder pro ilicista e pro pão e pão bem O espanhol O português Na sua cara você vai virar preguês Sabe por que o nome te esbanca e você é um demente potencial Internacional Inter na frente A hora é internacional, mas aí você tá brincando Mas também é, tem português, tem indígena, tem africano Porque o Brasil é essa fita, mano É só mestiço Ah, e você não falou nada, que se o rap você não tem a ver com isso É, isso é medo de me responder Não tá pronto pra trocar, não pronto pro R.A.P Nessa se me entendeu? Mano, que fita falar de português, Brasil é a pura hipocresia Então eu te respondo, parceiro, que esse carro é português e espanhol Aqui é colonizador Tô pegado, que sejam parceiro, na entramisação Que eu vou chegar no navio negreiro, é o cambulhão É isso, quem curtiu? É o cambulhão, família É o cambulhão mesmo, tá ligado É isso E mano, vamos pro arrem de rimas Gritem alto e pra um só Parulho pra quem achou 9.0J superior Computado, diferentemente J.N do Oeste, muito barulho Ai, foco na votação, por favor, família Por favor, grite alto pra um só Se eles ouviram as imas, tava vendo uma vibe Barulho pra quem curtiu as imas de 9.0J Computado, diferentemente J.N do Oeste, muito barulho J.N do Oeste, muito barulho